E aí gente, tudo bom? O vídeo de hoje é pra falar sobre a minha postura, vivência, vida, tentativas incansáveis de empreender. A primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre a diferença entre você ser empreendedor e você ser empresário. Hoje em dia eu me considero uma empresária empreendedora. Por quê? Porque são coisas diferentes. O empresário, na verdade, tá mais ligado à questão da profissão. Tem a ver com habilidades técnicas, com uma pessoa que é mais preocupada com horários, que tá preparada pra imprevistos. É como se fosse aquela pessoa realmente de escritório, aquela pessoa que é mais ligada às questões, mais empresariais mesmo da coisa. O empreendedor é aquela pessoa que tem boas ideias, que tem bons planos de ação, que é extremamente criativo. Tem iniciativa que sabe traçar e criar planos bons, com estratégias boas. Então, são coisas distintas. Tem muita gente que é empresária e não é empreendedora. Assim como tem pessoas que tem um empreendedorismo na veia, mas não conseguem ser bons empresários. Eu, como boa capricorniana, tenho esse lado mais sério, mais certinho, das regrinhas. Então, eu me sinto com esse lado empresarial mais forte em mim também. Por causa das minhas características mais essenciais mesmo. Eu acho que eu já tenho essa postura empresarial muito forte em mim. Em contrapartida, a minha lua em aquário me dá uns rompantes criativos que já me levaram pra lugares muito legais. Mas também já me fizeram meter o pé na jaca. Como qualquer empreendedor criativo que tem ideia assim do nada e às vezes elas não dão certo. Então, eu me considero hoje em dia uma empresária empreendedora. Então, as pessoas sempre indicam que se você tem uma postura muito empresarial, né? Se você é muito focado, se você é muito fechado, as questões mais de gestão da coisa. É legal que você, pra ter um negócio, digamos que completinho, que você contrate alguém que tenha a visão empreendedora da coisa. Porque é essa pessoa que vai te dar ideias, ela que vai levantar o seu negócio, que vai criar metas, sabe? É uma pessoa que vai ser proativa pro seu negócio. E se você for só empreendedor, se você for aquela pessoa das ideias, é legal que você tenha do seu lado uma pessoa com um perfil mais de empresário, né? Que é uma pessoa que seja mais séria. Que possa mostrar pra você um pontinho, né? Daquela coisa que você não tá conseguindo ver. Uma coisa que seja mais ligada à regrinha que você tá passando por despercebida. Porque, normalmente, os empreendedores, eles são muito amplos, né? Eles são muito... Aquela galera muito das ideias, muito lá... Uh! Que mete o louco, que tem as melhores ideias do mundo. Essa galera precisa também de uma pessoinha achada, sabe? Que diz, ó, mas isso aqui você precisa amarrar. Mas isso aqui precisa estar de acordo com a justiça. Isso aqui tem que estar de acordo com os direitos autorais. Você precisa saber dessa lei aqui, né? Da nossa Constituição. Enfim. Mas, sim, eu me considero alguém que tem esses dois lados de um jeito até que equilibrado, assim, né? Então, eu me considero, hoje em dia, uma pessoa... Uma empresária, empreendedora. Porque eu tenho o meu negócio. Eu também sou, basicamente, a pessoa que faz as criações com o outro, com a minha sócia. E também sou, junto com a minha sócia, a pessoa que cria, né? Que faz as criações, que tem as ideias, que lança tudo isso. Também sou eu. Então, eu queria trazer pra vocês, na verdade, um... Tipo, como se fosse uma... Como era o que chama aquele negócio? Não sei lá, cronológico. Esqueci. Uma linha cronológica das coisas. Pra que vocês saibam tudo que eu já fiz, que eu já vendi, antes de me tornar uma empresária e empreendedora. Acho que todo mundo que tem uma veiazinha empreendedora, ou empresarial também, que quer ganhar dinheiro desde cedo. Todo mundo já passou por uma adolescência que vendia alguma coisa. A primeira coisa que eu vendi na minha vida foram vestidos de festa. Eu encasquetei com minha mãe que eu queria vender vestidos de festa. Eu falava, mãe... Porque um amigo de meu pai tava vendendo uns vestidos de festa muito lindos. Por um preço muito, 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 muito abaixo do mercado. E eu falei, mãe, compra muitos, porque eu vou vender todos. Todos. Minha mãe, tadinha, fez uma compra... Gente, de milhares. Tipo assim, de muitos vestidos. E se eu vendi três, foi muito. Porque naquela época eu era muito empreendedora, né? Então eu tinha a visão da venda. Falei, mãe... Vai dar muito certo. As pessoas querem muito vestido de festa. Estamos numa época boa de formatura. Mas eu ainda não tinha visão empresarial da coisa. Eu não sabia gerir aquilo. Eu era muito nova. Eu só tava com uma coisa mais empreendedora em mim. Então não deu certo. Gente, eu fiquei, inclusive, com uns dois ou três dias de festa. Ah, coitada de mim. Vendi alguns... Eu vendi uns dois pra uma loja específica. Mas não deu em nada. Minha mãe perdeu dinheiro nessa, coitada. A segunda coisa que eu vendia foi uma época que eu encasquetei. Porque a gente tava na moda. Eu era muito assim, né? Tava na moda capinha de celular. Tava todo mundo comprando capinha de celular de farentona. E aí o que eu fiz? Eu falei... Eu achava que as capinhas de Salvador eram muito caras. Tipo, eu vi o povo vendendo capinha de vinte, trinta, no Shopping, cinquenta, sessenta reais. Eu descobri que nessas lojinhas virtuais da China. Tinha as mesmas capas das lojas caras daqui por muito porcentavos. E eu falei... Mãe, é isso? O que eu vou fazer? Comprei várias capas de celular. E também comprei, não sei porquê, vários acessórios colares. Vários acessórios colares e capas de celular. E eu vendia as coisas a dez reais. Ah, eu vendi bastante essas capinhas, viu? A capinha deu certo. Eu vendi várias. Perdi também algumas. Mas vendi muitas capinhas na época. Os colares não saíam, não. Porque eram bem feios. Eu admiro. Mas na época eu achava um lastre. Ainda tava nessa coisa empreendedora, né? Mas aí eu vendia. Aí eu comprava as capinhas das marcas de celular que saiam mais. Que eram mais assim conhecidas. E vendia algumas. Tipo de iPhone, de Galaxy, essas coisas. Vendi várias capinhas nesse sentido. Aí eu vendi várias capinhas nessa época. Mas também não foi muito pra frente não. Porque eu achei sem graça. Demorava muito de chegar na China. Enchi o saco. Aí depois eu lembro de uma época que... Assim que eu entrei na... Foi tarde já. Eu entrei na... Eu comecei a trabalhar com psicologia na prefeitura. Eu lembro que tinha uma colega minha de trabalho. Que ela me contou que ela sabia fazer filtro dos sonhos. Eu achei o máximo. Porque eu amo filtro dos sonhos. Quem me conhece, quem me segue nos stories. Se você não me segue nos stories, nos meus instagrams. Mas nas minhas redes sociais estão aqui, minha filha. Me segue logo. Deixa logo um like nesse vídeo. Compartilha logo ele também. Que eu sei que todo mundo tem uma alma empreendedora aí dentro. Se inscreve aqui também se você for novo aqui no canal. Tá bom? Obrigada de nada. Um beijo. Quem me segue lá nas redes sociais já viu muitos dos meus stories. O meu filtro dos sonhos que fica aqui em cima da minha parede. Esse eu ganhei. Mas eu sou muito emocionada com o filtro dos sonhos. Eu falei, mulher, me ensina. Pelo amor de Deus. E aí eu lembro que ela tirou um dia lá no trabalho pra me ensinar a fazer filtro dos sonhos. E aí eu comecei a vender filtro dos sonhos. Gente, filtro dos sonhos foi uma coisa que eu vendi bastante. Eu comprei tanta pedraria pra fazer esses filtros. Mas tanta, mas tanta, mas tanta. Eu comprei. Eu gastei muito dinheiro comprando essas coisinhas. Muito. Pedrinha, penduricalho, franjinha, linha, o aro. Ave Maria, meu Deus do céu. Até hoje eu tenho as caixas de pedrinha. Eu realmente comprei muito e fiz bastante também em filtro dos sonhos. Foi uma época que eu gostava muito, 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 muito de fazer mesmo. Porque me desopilava a cabeça assim. Mas o filtro dos sonhos ele levava muito tempo pra ser feito, entendeu? Aí eu também perdi o negócio da paciência. Não tive mais paciência pra fazer filtro dos sonhos. E aí comecei a viver sem esses tipos de vendas. E aí, hoje em dia, com 28 anos, eu tenho a minha própria empresa. Eu ainda vou segurar um pouco pra falar sobre ela com vocês. Porque eu quero preparar uma entrada dela mais triunfal aqui no canal. Eu quero separar certinho as imagens. Quero falar com ela. Eu quero fazer um vídeo só pra falar dela. Mas é uma empresa que já tá rodando. Tem algumas pessoas que já sabem que eu sou uma das donas da empresa. É uma empresa que me dá muito orgulho. Que eu peço muito a Deus que cresça ainda muito. Que se torne referência. Porque eu quero ainda me orgulhar muito, muito, muito dela. Porque foi também uma ideia que eu tive do nada. Veio um pum na minha cabeça. Foi assim que ela foi criada. E a gente já tem aí quase dois anos com ela. As redes sociais dela tá bombando bastante. Tem quase 10 mil seguidores orgânicos. Sem nunca ter comprado ninguém. É muito legal, assim. Ver ela crescendo é muito legal. Então eu vou separar um vídeo um dia pra falar sobre ela com vocês. E não vai ser hoje. Mas o que eu quero falar pra vocês é o seguinte. A gente tá numa era de empreendedorismo muito forte. As pessoas estão largando suas profissões formais, acadêmicas. Pra virarem empreendedores e empresários do seu próprio negócio. Se você é uma pessoa que tem o sonho de viver do seu próprio negócio. E você não tem condições de contratar uma segunda pessoa. Se você é a visa empresarial da coisa e não tem como contratar um empreendedor. E vice-versa. Foque no seu negócio. Principalmente nas questões burocráticas. Eu sei que pra quem é empreendedor, que tem as ideias, que borbulha, que é criativo. Essa questão burocrática é um saco. Mas ela é de tamanha importância pra que você sobreviva no mercado de negócios. Você precisa saber como é que você patente uma marca. Como é que você paga seus direitos autorais. Nunca solte nada que você criar nas redes antes de você patentear. Antes de você segurar o direito de você ser dom daquilo. É muito importante isso. Quando a gente joga uma coisa na internet que tem uma ideia muito boa envolvida. As pessoas copiam mesmo. A nossa empresa, quando eu tive essa ideia, eu tive o maior cuidado de pesquisar no mercado nacional e no mercado internacional. Se essa ideia existia e ela não existia. Ninguém nunca tinha criado o que a gente criou. E eu tenho absoluta convicção de que fomos as pioneiras nisso. E depois que ela foi criada, tipo, seis, sete, oito meses depois, apareceram mais uns dois ou três produtos iguais aos nossos. Então eu sei que vieram depois. Eu entendo isso como uma consequência natural do mercado. Toda vez que a gente cria uma coisa, vem os copiadores. Isso é normal, isso é natural. A gente esperava por isso já. E a gente fica se sentindo muito mais tranquila em saber que a gente está pautada legalmente pela justiça, né? Pelos direitos autorais em relação ao nosso produto. Então é uma coisa que deixa a gente muito tranquila pra batalhar por ele. Então se você também tem um perfil empreendedor, se você quer ser empresário, é importante que você vá no Senac, que você faça cursos online, que você busque tudo que for possível pra que você conheça todas as regrinhas que você precisa pra pautar seu negócio de forma mais segura, que você se sinta mais seguro, pra que você possa ser o empresário de sucesso que eu desejo que você seja, tá? Então essa é a minha história de empreendedorismo e empresarial. Tem muita gente que vende como se fosse a mesma coisa e não é a mesma coisa. Tem muita gente que fala sobre empreendedorismo como se fosse uma coisa de gerir carreira, como se empreendedorismo tivesse a ver com você setor no seu próprio negócio. Não tem nada a ver com isso. Ser empreendedor é uma coisa, ser empresário é outra coisa. Você ter o seu próprio negócio te faz ser empresário. Agora se não é você que bola se desce, se não é você a parte criativa, se não é você a parte proativa da coisa, sabe? Você não é empreendedor. A gente precisa saber a diferença dessas coisas, sabe? Os dois lugares são muito importantes e necessários pra um negócio acontecer. Então de preferência que você consiga ser um empresário e empreendedor, que aí você se torna uma pessoa mais completa. Se você não conseguir, diz eu não sou muito boa com ideias, eu não sou boa, eu sou boa nas minuzas, eu sou boa nos bastidores. Então tudo bem, seja um empresário muito bom na área e tenha uma pessoa empreendedora perto de você. E vice-versa. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!